E aí galera Fazer um apelo aí a todos os caçadores aí viu Quando pega esses bichos de nó vamos matar Vamos matar que ninguém tá aguentando caçar mais não Só pega nó Pensa que um bicho paredeiro é a fêmea do nó viu Pare demais, pare demais, é demais, é demais no mato Não tem quem aguenta mais não Vamos matar, vamos matar Porque ele tem condição de negócio desse tão Toda a vida é nó, nó, nó Eu não aguento mais não Nem eu e nem minha velha Ele tá só abrindo o bico Cachorro Só Jesus Vamos matar galera Ninguém tá aguentando mais não Toda a vida nó, nó, nó Só dá nó Não dá outro negócio diferente Nem eu Nem minha velha O bichinho tá só abrindo o bico Não aguento mais não Peço um apelo aí a vocês Quando pegam esses bichos pode me danar no cacete E matar aqui O mato tá empestado Tchau e obrigado